Música 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 A luz da barra das sombras O meu franco Como o homem do céu O meu tempo sem te dará buscar O malas terra com a tua casa E traça as genais Visualizando o teu final Malaí Fumida Malaí Fumida Malaí Fumida Malaí Fumida Fumida E a importância E a importância Fumida 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 Fumida